Hoje vamos falar sobre fermentação desse bolo. A gente tem o que? A gente tem o nosso fermento químico em pó, que é o fermento que a gente sempre usa para fazer bolo. O que é o fermento químico em pó? Fermento químico em pó nada mais é do que bicarbonato de sódio, que tem uma mistura de um ingrediente ácido, na maioria dos casos é cremor de tártaro, e tem também amido de milho na composição para não fazer esses dois ingredientes explodirem dentro do potinho. O bicarbonato de sódio tem a fermentação dele com maior potência quando ele junta com o ingrediente ácido. Por isso que a gente tem o cremor de tártaro dentro do fermento químico em pó. Então já está tudo lá dentro. Quando eu uso só o bicarbonato de sódio, por que eu vou usar somente o bicarbonato de sódio? A gente consegue dar um pouco mais de fofura, mais de maciez para a massa do bolo, e inclusive bolo de chocolate, red velvet, quando a gente usa o bicarbonato de sódio, a gente consegue dar um pouco mais de intensidade de cor. A gente consegue uma massa de chocolate mais intensa, mais chocolatuda, a gente consegue um red velvet mais vermelho. Então por isso que a gente também usa o bicarbonato de sódio. Mas para eu usar o bicarbonato de sódio dentro da minha receita, eu preciso do quê? De um ingrediente ácido. Igual tem lá no potinho do fermento químico em pó. Então eu preciso do ingrediente ácido para fazer esse bicarbonato de sódio reagir da forma correta. Então não adianta pegar uma receita lá que não tem ácido nenhum e jogar o bicarbonato de sódio. Aí eu uso o fermento. Então por exemplo, o que é ingrediente ácido? O ingrediente ácido é o quê? É suco de limão, é vinagre, é iogurte natural integral. Butter milk. O que é butter milk? Butter milk é leitelho, é aquele soro que sai do creme de leite fresco quando a gente bate para fazer manteiga, sobra aquela separação de gordura e água, aquele soro. Aquilo é o leitelho, é o butter milk. Aquilo é rico em ácido, né? Tem pouca gordura e uma acidez alta. Cacau em pó 100%. Quando a gente vai baixando a porcentagem de sólido de cacau, desse cacau em pó, a gente já não tem um ingrediente tão ácido. Então por isso que sempre que for usar o bicarbonato, usar junto com o cacau 100%. Então sempre que a gente tem ingrediente ácido, a gente pode fazer o uso também do bicarbonato de sódio junto com o fermento. Eu nunca pego só bicarbonato de sódio. Eu sempre faço a junção dos dois. Porque aí a gente tem uma fermentação mais bacana e aí eu tenho a função e a qualidade dos dois ingredientes dentro da minha massa de bolo.